Música Bom dia Zé Ronaldo Olá, bom dia Ronaldo, eu estou aqui em Arraial da Ajuda e fiquei encantado com esse óleo de coco que vocês produzem aqui Você produz na verdade, né? Eu produzo Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi a história de você produzir esse óleo Porque você já era artesão da casca do coco, né? Sim E agora você entrou para o coração do coco Sim Conta aí Há mais de 10 anos eu faço brincos e colares com a casca do coco Eu faço cocadas, cocada gourmet E dia 25 de janeiro de 2018 Não faz nem um ano então? Não, vai completar um ano, mês que vem Eu tive uma isquemia temporária Segundo o neurologista, uma veia da minha cabeça entupiu e deixou de drenar aqueles neurônios ali que precisavam Então eu fiquei desorientado, sem memória, eu perdi a força do braço da mão direita e fiquei totalmente desorientado Você tem memória desse momento? Eu tenho flashes Eu estava passando a madrugada na biometria no TRE E algumas pessoas lá hoje me encontram, inclusive a própria menina do TRE E me perguntam se eu estou bem Porque o momento que eu assinei, que eu tirei o título biométrico, eu não lembro Eu lembro que eu estava lá, mas eu não lembro do fato E depois eu descobri que na minha carteira estava o meu título e eu não coloquei na minha carteira o título E o mototaxista disse que eu fui até ele, entreguei minha carteira e falei UPA E ele me socorreu para a UPA, a unidade de pronto atendimento Eu não lembro ter entrado na UPA, eu lembro ter acordado na UPA E o enfermeiro disse que eu tinha chegado em estado de desorientação Aí eu fui ao médico, fizemos algumas investigações sobre o que aconteceu O nome que foi dado foi isquemia temporária, que seria um pré-AVC Se essa veia tivesse rompido, seria um acidente vascular cerebral E eu fiquei muitos dias desorientado, com problemas de memória E a minha pressão subia, a minha pressão arterial subia muito, eu sou hipertenso E o neurologista falou que entre as coisas que ele poderia fazer para mim Era me orientar a emagrecer, mudar a minha limitação E que o ovo de coco ajudaria nisso O neurologista? O neurologista Mas é um neurologista diferenciado então? Sim, ele falou o seguinte Como tudo demora muito, enquanto o resultado do exame não saia Ele falou que eu tinha que mudar meus hábitos Ah tá, ele já era coisa imediata que você já podia ir fazendo antes de saber o resultado desse exame Sim, sim Então assim, a gente conversou um pouco E eu fiquei muito aflito Porque uma coisa que eu tenho é boa memória E quando a minha memória começou a... Eu ligar algo, botar no fogo E depois, eu olhando para aquilo, eu não desligava E a panela secar a água e quase pegar fogo E quando eu estava aquele lapso Nossa, já estava a panela vermelha E isso eu entrei em pânico Porque eu estava muito só A minha esposa estava fora Eu estava sozinho Então eu fiquei alguns dias muito... Muito... Desorientado A palavra correta é essa Então eu resolvi fazer mudanças de hábitos Eu já tinha visto alguns vídeos do Dr. Lair Ribeiro E tinha referência que ele era nutrólogo e cardiologista E aí eu resolvi estudar o Dr. Lair Ribeiro Tá, mas você já tinha algum cuidado com a sua alimentação Antes desse episódio da pré-esquemia? Sim, eu já vinha num processo de tomada de consciência Para a mudança alimentar Eu já estava... Eu evitava o sal Eu já estava num processo de emagrecimento Mas não com tanta dedicação Então há muitos anos eu fico com o efeito sanfona Engordo Emagreço, engordo novamente Mas agora não Agora eu só venho emagrecendo esse ano Porque agora eu tomei uma atitude Me foi explicado que problemas que poderiam aparecer comigo Com 75 anos, 80 anos Estavam aparecendo mais rápido Porque a minha forma de vida Sidentária E devido aos hábitos alimentares Eu tinha me intoxicado E eu resolvi vir para a Raial da Ajuda Para mudar de vida E ter o artesanato como renda principal Ah, então você já tinha essa ideia Já, já tinha essa meta E a minha vida, ela, assim Sempre trabalhei muito E não me permitia uma qualidade de vida Então a minha vinda para a Raial já foi nessa busca E com esse acontecimento Eu já mexia com coco Para fazer colares Fazer brincos Cocada gourmet E eu fui atrás de um óleo de coco Que desse para eu beber Ingerir Aqui na região o pessoal faz muito De um jeito característico E eu precisava do prensado a frio Extra virgem Para beber Porque aquele que é cozido, cozinhado O pessoal fala frito Frito Esse não é tão saudável Não, ele é saudável para cozinhar Ele só não é saboroso Para se beber Ah, tá, por causa do sabor É Estudando o óleo de coco O doutor Lair Ribeiro diz que O óleo de coco é de saturação média Ele é excepcional E é o único óleo que pode ser reutilizado Ele é rico em ácido láurico Então ele extra virgem Ou ele fritado Ele só não pode se combustar Começar a queimar Mas a partir do momento Ele é fritado Ele é muito bom para a culinária O pessoal também usa para bronzeador Para tratamento de cabelo Para cosmética Só que eu queria um Mais gostoso Mais palatável E eu encontrei isso Numa loja de importados Um óleo de coco da Índia Envasado por uma importadora de São Paulo Eu falei Caramba Eu já tenho coco Eu tenho um terreno que tem coco Eu tenho vizinhos que tem muito coco Eu já trabalho com coco Eu vou aprender a fazer E aí eu entrei no YouTube Da Índia Comecei a ver o processo Comecei a ver a diferença Da forma que se fazia aqui Da forma que se fazia lá E eu consegui Fazer um óleo de coco Prensado a frio Muito parecido Com o gosto Que eu adquiri Desse vindo da Índia Desse importado Tá, mas você começou a tomar Óleo de coco Igual sugeria o neurologista? Sim Eu comecei a tomar Duas colégias no café da manhã Doutor Lair Ribeiro diz que O limite de tomar um óleo Seria até 100ml por dia Nos países Sim Nos países que Se faz comida, fritura Até as pessoas que ingerem Até 100ml dia Não tem incidência De problemas cardíacos e neurológicos E ele cita Pesquisas científicas Inclusive Doutor Lair Ribeiro Cita num dos vídeos Chamado Toda a verdade científica Do óleo de coco A universidade brasileira Que mais pesquisa o óleo de coco Que é a Universidade da Paraíba Eu entrei no site da universidade Acompanho uma pesquisa Que eles estão pesquisando A cura da pressão arterial Através do óleo de coco E exercício E eu estou aplicando-se em mim E eu tenho ficado De 10 a 15 dias Sem tomar os remédios Que regulam a pressão arterial Estou me tornando Uma pessoa livre Desse remédio E se há cura Eu estou no caminho dela Para a pressão arterial Também E É maravilhoso Porque Todo remédio Ele não cura Ele remedia E tem um índice Alto De sal E eu Uns anos atrás Eu tive um problema renal Portanto Ingeri remédio Então Eu tomo pouco remédio Eu sinto dor E não tomo remédio Hoje Para evitar Um envenenamento Descobri o açafrão Através do Dr. Ribeiro Então Eu faço chá de açafrão Que é primo do gengibre Adoro bala de gengibre Faço bala de gengibre Consumo Então Eu tomo chá de água Eu consorcio Com água de coco Inclusive Não está aqui agora Mas eu faço Coloco no óleo de coco O óleo de coco Hortelã Alecrim Cominho E alho E eu ingiro E faço minha limpeza bucal Assim como hoje Eu já estou fazendo O meu desodorante E o meu creme dental Também com água de coco Está tudo em pesquisa Esses produtos Eu estou testando em mim Daqui a um tempo Então Tudo caminhando A gente vai desenvolver Assim como O óleo de coco Ele também Tem alguns subprodutos Da biomassa Que sobra Eu faço farinha Legal A farinha do coco Dá para fazer cookie Pão Barrinha de cereal E quando se coloca O óleo para o descanso De 48 horas E se monta Se boia O óleo E a proteína Essa proteína Eu estudei Que é muito parecida Com a proteína De soja Então dá para fazer hambúrguer Dá para fazer almônega É uma carne vegetal E a gente também está fazendo Isso a título experimental Hambúrguer Galmônega E o óleo de coco Na minha vida Virou uma paixão O óleo de coco Para mim Significou Uma chance De vida E as informações Diz que informação É poder Então o doutor Lair Ribeiro Me empoderou Eu não sei como agradecer As informações Do doutor Lair Ribeiro Eu não sei se um dia Eu vou poder mandar para ele Experimentar o óleo de coco Que ele ajudou A minha tomada de consciência Para que eu viesse a desenvolver Mas um dia Eu acredito poder mandar para ele Como agradecimento Talvez através desse vídeo Chegue nele a informação Quem sabe Alguém que tem acesso a ele Mostre Ele não sabe quanto Eu sou grato Ô Ronaldo Então Você percebendo os benefícios Em você mesmo Do óleo de coco Que você passou A produzir artesanalmente Para mim Então Eu queria que você contasse Como é que é Produzir um óleo de coco Artesanalmente Que você passou a produzir Não só para você Como Agora você Vende também Todo óleo de coco Todo óleo que eu ingigo Agora é óleo de coco Que eu produzo Só que a coisa ficou tão boa Eu comecei a falar com pessoas E as pessoas começaram a querer o óleo E eu comecei a vender Na nossa lojinha Que a gente tem aqui Arraial da Ajuda Em Porto Seguro E eu comecei a fornecer Para outras lojas Quer dizer A loja aqui era de artesanato Não tinha nada a ver com óleo É E artesanato que eu produzo Ou que alguns artesões Meus vizinhos produzem Sim Nós temos aqui Três parceiros Que artesões Só vendemos o que nós mesmos produzimos Então Não é uma loja convencional Sim E aqui também acontecem as aulas de cerâmica Então eu tenho alguns alunos A corredoando de cerâmica Então aqui é um espaço Que a gente criou assim É a sala da minha casa Aqui é a casa do artesão Ojoara Sou eu Legal Então é a sala A gente tirou os móveis de sala E transformou em loja e atendendo Ojoara Ojoara é o meu nome de trás para frente Ah é? É Meu nome é José Ronaldo de Araújo Quando eu vim para cá E essa mudança José Ronaldo de Araújo É a pessoa que presta consultoria Assessoria Administrativa de Comunicação É o artesão O que foi para a expansão da consciência Se transformou em Ojoara Ed Odanor Esof Então você está fazendo o caminho de volta para a essência O caminho de volta para o meu início Para você mesmo Para mim mesmo É Chegou um momento que Eu estava me intoxicando Fisicamente Biologicamente Com alimentos E com informação Sim Então eu passei a estudar um pouco mais Fazer uma expansão da consciência Eu estou no caminho Né? Eu estou me modificando Eu estou conseguindo passar isso para outras pessoas Eu estou começando a perceber que algumas pessoas já estão colando os frutos Dessa troca de informações E o óleo de coco hoje eu forneço para mais de 5 lojinhas aqui no centro histórico do Arraial E já foi o óleo de coco nosso para diversos lugares como as nossas esculturas Legal Então Tanto o óleo de coco como esse trabalho que tem aqui Todos os trabalhos vocês enviam por correio Sim Outro tipo de coisa Sim Posso colocar aqui embaixo agora o seu telefone de contato É o seu zap? O whatsapp O seu whatsapp Sim É o contato É o contato Beleza E aí a pessoa pode mandar A gente manda fotos A gente manda valogues E a gente manda pelo correio Legal, ótimo Pode ser no Brasil ou fora do Brasil Então a gente já tem feito isso Vamos contar as etapas de como você faz? Vamos Ou você quer contar alguma coisa antes? Não As etapas do coco A gente tem algumas informações A gente vai para uma Os meus pés Ou pés de fazendas próximas São orgânicas Porque não recebe nenhum adubo químico Nem adubo Não, nada São pés naturais Cresce espontaneamente Cresce espontaneamente E aí a gente coleta esse coco maduro Que aqui eu tenho uma amostra bem Ele tem que estar nesse ponto Tem que estar nesse ponto Ele já não serve mais para ser vendido Ele já está muito seco Para a venda A gente descasca Então aqui, por exemplo, está bem leve A gente abre Ele já está sem água nesse ponto? Muitas das vezes sim Muitas das vezes sim Sim Às vezes ele tem já a muda Ele está desenvolvendo a muda Ah, eu já vi brotando dentro Sim Esse aqui a gente chama de maçã Hiper saborosa E eu faço uma geleia Aqui é o gosto fermentado Não tem um sabor? Sim Bem gostoso É Eu faço uma geleia dessa maçã Uau Fica um doce fantástico Você chama de maçã É a linguagem do pessoal daqui? É É Por exemplo O coco que não está totalmente seco Aqui ele chama de sapateiro O estágio entre o coco verde e o coco maduro Seria o coco de vez Ele chama de sapateiro Seria de vez Seria de vez E aí E aqui quando ele começa a germinar Inclusive assim As pessoas pensam Coco é fruta? Diga aí Chico Coco é fruta? E agora? Se você está perguntando é porque não é né? É Não, mas ele é fruta ou não? Eu acho que é Pois é Coco é uma semente Coco é semente Por isso Ela germina dentro dele Ele sai o broto de dentro A água Que está ali Vai secando Porque a água é que é a seiva Para nova Novo serzinho Sim, sim Então a fruta seria A que está aí Não, não tem fruta no coco O coco não tem fruta? O coco só lança sementes Uau Mas olha que maravilha né? O coco não tem fruta Mas tudo se aproveita dele Exatamente Que legal Então essa maçãzinha Que é o embrião da muda É hiper saborosa Né? Eu já comi isso aí É muito bom Então quanto maior Essa maçãzinha Menos água tem Que a água se transforma Nesse processo Da origem a isso aí É E aí essa parte branca Do coco É chamada de copra Ah Né? Esse é português? Não é um termo que já É um termo português É É em português Copra É em português Copra E a gente rala Né? Rala Rala E aí esse coco ralado A gente bate no liquidificador E passa E passa num pano Depois de ralar Bate no liquidificador Sim Porque o que nós vamos fazer aqui? Quebrar as moléculas dele Liquificar Pra que a água Seja o carregador Do leite de coco Tá Que o leite de coco Vai decantar Por 48 horas A água fica embaixo E boia o óleo E a proteína E a proteína Tá E aí depois de 48 horas A gente coloca na geladeira O óleo vai se condensar E aí a gente consegue Consegue tirar o Separar mecanicamente Com a mão Com a mão E a gente Isso que a gente apertou Por isso é prensado a frio A gente aperta no saco de pano A parte que é da proteína E do óleo É isso? É A proteína e o óleo Ele sai no leite de coco Tanto é que é possível Fazer leite de óleo De coco Comprando o leite de coco De supercado Sim Dá pra fazer Dá Aí ele vai Fermentar Vai ficar a separação Da água Com a proteína e o óleo em cima 48 horas Coloca na geladeira Por uns minutos Abaixo de 25 graus Condensa O óleo E a gente pega A barrinha Depois Pra separar a proteína Do óleo É só a gente botar no pano Deixa ali Ele vai se liquificar E pingar Com o calor Com a temperatura ambiente Que aqui é mais alta Sempre Sim E aí a gente Embala Que ótimo Ô Ronaldo Uma dúvida Eu sempre vejo uns cocos amarelos Eu acho que é uma variedade diferente Sim Aquilo lá é Presta pra fazer também? Presta Qualquer coco presta pra tirar óleo Qualquer coco Os cocos em geral É oleogenosos Todos eles Todos eles Só que Esse caso O óleo de coco É extraído Desse tipo de coco Esse é o coca não Mas tem o coco gigante Porque cada coco desse Em média Tirando um coco pequeno Aqui eu trouxe diversos tamanhos Pequeno pro grande A gente tem mais ou menos Depois que a gente rala Por volta de 170 180 gramas Por coco Média Se pegar Uma demonstração De 100 cocos A gente tira a copra E pesa Dá mais ou menos 170 gramas De coco ralado Dessa quantidade Média Por coco E aí Dá mais ou menos São 30 cocos Nessa média de peso Paga um litro de óleo Nesse processo manual Então a gente pode falar assim Ah é caro um litro De óleo de coco Sim Mas quanto custa Um coco de supermercado Essa semana eu vi A 4 reais e 37 centavos Então 30 cocos A 4 reais Dá 120 reais Um coco seco né Um coco seco E aí Essa Quando a gente prensa Sobra água Pra sair a proteína Em óleo Fica a biomassa Essa biomassa A gente torra E faz a farinha do coco Essa farinha do coco Pode virar pão Bolo Cookie E diversas outras Barrinhas de cereal Assim como a proteína Assim como a proteína Pode virar hambúrguer Almôndega Barrinha de cereal E outras tantas coisas Que estamos testando receitas Estamos criando receitas Daqui a um tempinho Que a gente vai estar Fazendo essas receitas Pra ti Legal E essa farinha Que você já vende Ela também não Eu tenho presenteado Pra diversas pessoas Que eu conheço Chefe de cozinha Cozinheiras A gente tem feito O uso dos cocos Que as vezes Não está tão legal Eu tenho feito a dúvida E dos cocos Bacanas Eu tenho feito farinha E a gente tem que testar Diversas receitas Ainda não estou comercializando A venda da farinha Natura Ou dos produtos Está em teste Legal Aí sobra a casca Casca A casca A gente lixa Tem um processo De lixa De polimento E eu faço artesanato O pó Da lixa Nós Utilizamos Pra colocar em orquídea E a embrapa Ela usa Pra substituir terra No processo de germinação De sementes selecionadas Mas você Tem feito o que Com esse Eu tenho feito mudas Você tem feito mudas Eu tenho feito mudas Eu estou hoje Com diversas mudas Em andamento E daqui a algum tempo Nosso terreno Vai ter um Mas são mudas De frutíferas Medicinais Ornamentais De tudo Sim Está misturado Está misturado Eu tenho testado Bastante Sim Então Desde Pé de maracujá A Ficus A Manga A Tangerina Então a gente tem feito O teu trabalho Para a germinação E eu estou testando ela Para a alporquia Sim A alporquia Quando a gente pega um galo Tira a casca E a gente envolve Aquela área Eu estou colocando Esse pó Que ele é rico em nutrientes É sempre o pó puro Quando você fala do pó Você não mistura com areia Não Pó puro Então ele já é rico Para caramba Riquíssimo Mas não precisa esperar ele Dar uma Como fala Compostada Assim Para ele se transformar Não dá para usar logo Que você erra Sim Eu gosto De Quando a gente utiliza Fabrica o pó Eu gosto de molhar Ele um pouco Molhar Porque eu acelero Para o acesso Só 20 E eu pensava Uns 2, 3 meses Olha A casca do coco No lixão Nos aterros sanitários Eu estava lendo Uma pesquisa Que ele tem Uma durabilidade Dependendo da temperatura E do grau de umidade Até 80 anos Para se decompor Essa casca dura Uau É uma madeira isso Pois é Não é só uma casca Porque ela tem E eu acho que ela deve ter Algumas coisas Óleo também Sim Ela tem óleo Quando você bota no coco Sim E aí Eu utilizo também Isto O meu excedente A cuia também Eu uso Para vasinho de planta Aham E o meu excedente Eu uso como lenha Para queimar a cerâmica Gente Está tudo integrado No meu fogão de lenha Que legal Eu uso no fogão de lenha Eu uso no forno de cerâmica E uso também Eu fiz agora recente Uma montanha de casca de coco E coloquei terra E eu estou fazendo Terra vegetal Com fibra Casca de coco Já Triturada Não No caso Não Essa fibra Quando a gente solta Essa quando a gente solta Essa vai decompor mais É Eu tenho uma montanha Bem mais alta do que eu E que agora a gente está Cobrindo ela de areia Então lá sim Vai ficar aí Talvez um ano Há dois anos Nessa fibra Para poder ser uma montanha De terra vegetal Legal Então Além do óleo de coco Que eu tomo Duas colheres No café da manhã É energético Ele faz uma limpeza intestinal Lubrifica As células Retira todas as gorduras Acumuladas nas artérias Tanto é que a pessoa Que não está acostumada A tomar o óleo de coco Se toma muito óleo de coco Ela vai ter um processo De limpeza intestinal Num processo de um, dois dias Tá, então pode soltar o intestino Pode soltar o intestino Né E aí A partir do momento Que ela continua utilizando Ela vai começar a Fazer coisas mais rápidas Ela vai começar a cantar Sem perceber Ela vai começar a querer Dar umas corridinhas na rua Sem perceber Isso aconteceu comigo Ou seja Excedente energético É Quando eu acordava Acordava cheio de dores Quando A partir do momento Que eu passei a tomar O óleo de coco E depois Da que foi o açafrão Eu comecei a acordar Bem disposto Né Incrível Mas não pode tomar O óleo de coco à noite Como é energético Ele tira um pouco do sono A não ser que a pessoa Vai trabalhar à noite Ou vá para alguma Atividade noturna Então toma-se Porque As academias estão tomando muito É Antes de fazer o exercício E a Universidade Federal Da Paraíba Ela está numa Experiência De busca da cura Da pressão arterial Através do óleo de coco E exercício físico Eu estou reproduzindo em mim Esse experimento da Universidade Do Pagueiro Claro Eles não têm esse conhecimento Mas eu tenho entrado no site Tenho visto as entrevistas Na rádio da Universidade Tenho visto as entrevistas publicadas Lá E tenho aplicado em mim E Eu já passo Eu Afigo a minha pressão E De 10 a 15 dias Sem ingerir a medicação Então para mim Tem que ser assim Isso significa saúde Eu estou tendo uma chance De não morrer Rápido Eu vou ter morrer Mais um pouquinho Para frente Então assim Eu vou viver Mais um tanto Ronaldo Pouco que eu te conheço Eu acho que Essa chance Que foi dada a você Justamente é para Divulgar isso Você tem essa missão Hoje Eu tenho aumentado Eu comecei Experimentando Com 2 cocos Depois passou Para 10 cocos Aí limpei Os pés de coco Que eu tenho Que eram 8 pés produtivos Agora eu plantei Mais de 50 E aí Eu comecei com 50 cocos Depois 100 cocos Aí eu peguei 100 cocos Do meu vizinho Emprestado Aí dividi A produção do óleo Para ele também E aí Hoje Graças a Deus Eu tenho negociado 5 mil cocos 3 mil cocos 4 mil cocos Com fazendas vizinhas Mas tem alguém Que te ajuda Nesse processo Você não consegue Fazer sozinho Não Eu tenho 2 meninos Que me ajudam A descascar o coco E ralar Mas sou eu Que faço a prensagem Eu acredito Que é como o cozinheiro Se muda o cozinheiro Muda o tempero Então para manter Isso Eu contabilizo O tempo Que fica em descanso Eu contabilizo O processo Né De coco Porque a gente percebe Que dependendo Do estágio do coco E da forma Que se faz Ele fica mais transparente Ou fica mais amarelo Né A idade do coco Então essa experiência Essa percepção No processo Eu tenho uma dedicação Ele tem que ficar gostoso Para se beber Então O processo de prensagem É só comigo Sim E vai continuar Muito tempo ainda Que eu Essa qualidade Tem que ser mantida Até surgir Pessoas Que tem a mesma Dedicação De controle de temperatura Controle de tempo E tem esse zelo Sim Ô Ronaldo Eu imagino assim Que você vai Vai crescer Seu negócio Amém Como é que você vai fazer Para continuar É Hoje Hoje o meu tempo Não é dedicado Integramente Ao óleo de coco Mas se for essa O futuro Que seja Que seja Então E que Outras pessoas Venham Para participar Do processo Ô Ronaldo Tem mais alguma coisa Que você quer falar Não? Tenho Eu falei Dos dois meninos Que me ajudam A descascar E a minha esposa Hoje é responsável Pela embalagem Né Ela que embala Bota o rótulo E vende Aqui também Vende Vende Né Porque E ela também Se não fosse o apoio dela A gente não teria Hoje Estaria fazendo E além Ela me explicou muito No óleo de coco Colocar o Urucum Para bronzear Né Então Essa Essa Esse produto Que também é 100% natural O óleo de coco Integral Apenas com A introdução Do Urucum Essa É em homenagem A ela Devido ao apoio Que ela me dá Então É uma coisa natural Se alguém quiser beber O bronzeador Também pode Porque o Urucum É o coloral Comestível Né Mas A minha esposa Que me inspirou A fazer esse produto Então eu agradeço A ela Tem dado Muito certo Muito certo Agora a gente Tem estudado Um pouco mais A composição Química A estrutura E desenvolvido Outros produtos Então a gente Está em uma fase Realmente de evolução Pesquisa Pesquisa E experimento Né Legal Chico Oi Que venha Que venha Que venha o futuro O futuro é agora Legal O Ronaldo Justamente Eu costumo terminar Com essa pergunta É assim Quais são os seus planos Né Ou Planos ou sonhos Ou planos e sonhos Se é uma coisa só Para a sua vida Hoje é uma coisa só Às vezes os sonhos Eles não se tornam metas Os meus se tornaram Eu sempre trabalhei Em função De outras pessoas E empresas Hoje eu nunca Valorizei o meu próprio negócio Mas eu não vejo isso Como um negócio Eu vejo isso Como Algo bom para mim E para outros É uma forma de Disseminar Algo bom Uma coisa Que não é tão fácil Nos dias de hoje Então O que é bom para mim Pode ser bom para outros É Eu peço A Deus Que Ao universo A todas as Questões Que Isso é uma semente Na minha vida Ela germinou Então agora Cultivá-la E Eu não sei o tamanho Que essa semente Vai dar Vai se transformar E nem os frutos Que vão gerar Mas Como um bom jardineiro Vou cuidar disso Então Em relação aos planos Hoje Eu me permitia sonhar Transformar o sonho Em plano e meta E a gente tem aumentado Tem dia que eu Mesmo prestando serviço Na área administrativa Tem dia que eu fico até duas da manhã Produzindo algo de coco E aí cinco e pouco Eu já acordo Cuido das minhas galinhas E saio de sete horas Já para trabalhar O meu trabalho terceirizado E aí eu já retorno Três horas da tarde Continuo no processo Que os meninos Estão adiantando de manhã Então assim Antes Era dor no corpo Desestímulo Hoje não Estou Totalmente motivado Legal Ronaldo Imagino que tem muitas pessoas Que já sabem Que elas tem que fazer Uma mudança na vida delas Mas Não deram esse passo Não tiveram coragem Lá atrás Se alguém tivesse falado Alguma coisa Antes de você ter tido O ataque pré-esquêmico É isso? Sim O que seria essa coisa Que você escutaria Que eu quero que você fale Para as pessoas Já escutei Eu já escutava Eu acompanho Alguns coaches Como o Enel Carvalho Que vem da escola De Anthony Robbins Que vem da escola De Bobby Proctor E ele diz o seguinte Você quer ter uma vida Épica ou medíocre? Então assim Eu já vinha num processo De tomada de consciência O Enel Carvalho Agora É É uma pessoa Que eu me dediquei Acompanho Na internet E ele exatamente Pergunta Isso Você quer ter uma vida Épica Então você tem que mudar Mudar não é fácil Pra mim não foi Muitos anos Em rituais Diários De rotina Que me fizeram Obeso Hipertenso Intoxicado Por conviver com pessoas Também num ambiente tóxico Tá? É E hoje Eu resolvi largar tudo Vim pra Arraial Comecei vendendo pulseirinha Na praia Pulseirinha Feita de casca de coco Com barbante zerado Hoje a gente já tá com um terreno Que adquirimos Com o nosso trabalho Estamos com essa loja No centro histórico de Arraial A gente tem mandado A gente tem mandado nossos produtos Pra diversas partes Que é aqui Turismo internacional E se alguém chegasse Alguns anos atrás Falasse assim Daqui a alguns anos Você vai estar em Arraial da Jura Em Porto Seguro Próximo das praias maravilhosas Do sul da Bahia É... Vivendo com o pé descalço Na areia Produzindo E com a chance de expansão De crescimento No seu próprio negócio Olha Já tinham dito isso Eu mesmo já tinha dito pra mim Mas eu não me achava Amerecedor Então eu posso pensar Que é alguma coisa De amor próprio, né? Sim Quando você ama a si mesmo Você se dá o melhor, né? Enquanto eu não achava Que eu era amerecedor De mudar de vida E emagrecer Que ainda tô no caminho É... Enquanto eu não me achava Amerecedor De ter minha própria loja Ter meu próprio terreno Ter minha própria produção Eu apenas trabalhava Para os outros Trocava o meu tempo Por remuneração Só que a remuneração Nunca era o suficiente Pra qualidade de vida Era apenas pra eu continuar Com produtos tóxicos Baratos Mais tóxicos Mais tóxicos Num ambiente tóxico Enriquecendo outras pessoas Legal Então, hoje É... Eu Perdoei Muitas coisas de mim mesmo Aprendi a ser grato E... Sou merecedor sim Acho que era isso Que eu queria escutar Perdoei a mim mesmo E sou merecedor Legal, Ronaldo Obrigado Obrigado por assistir E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto